E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises para os jogos de hoje da Série B, dia 8 de setembro de 2020, terça-feira, beleza? E antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, vamos tentar bater 300 likes aí nesse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, clica no botão vermelho inscrever-se, porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Já vemos aí de uma sequência muito boa na Série B, ontem tivemos meio green ali no under, 2.25 do Cruzeiro, e para esse jogo nós temos aqui para hoje dois jogos interessantes, Juventude Confiança, Cuiabá e Figueirense também, beleza galera? Vamos começar aqui pelo Juventude Confiança, que acontece às 19h15, para esse jogo o Pintado tem praticamente todos os jogadores à disposição do time do Juventude, que vem aí do Campeonato Brasileiro da Série B de uma vitória por 3x1 jogando fora de casa contra o Oeste, foi um green interessante aí que nós pegamos na última partida, no handicap zero a favor do Juventude, que está ali na nona colocação do Campeonato Brasileiro. Do outro lado nós temos o Confiança, que tem vários jogadores diagnosticados com Covid-19, inclusive seu treinador Matheus Cochas ainda não foi recuperado, e o Confiança vem para essa partida aqui, em uma sequência de empates, e na última empatou com o CSA, estava perdendo ali até o finalzinho, só que no segundo tempo, na verdade, o CSA teve um jogador expulso, um jogador que o Agel Fux tinha colocado, o cara entrou, duas faltas, dois cartões amarelos, foi expulso, e infelizmente acabou dando um voide aqui na nossa entrada na última partida. Mas o Confiança não vem muito bem, principalmente pelos desfalques, né? O site do GloboSport.com, ele mostra ali sete jogadores diagnosticados com Covid-19, e não divulgou os nomes, mas não é por isso que nós não temos os nomes, né? Porque, ó, uma coisa que vocês têm que saber, apostador conhece mais de futebol do que esses jornalistas por aí, viu? Eu vou dizer agora quais são os jogadores que estão com Covid-19 para vocês. O goleiro Rafael Santos, né? O goleiro titular do time do Confiança. O Vinícius Simo está no departamento médico. Aí tem o Nirley, que é titular também, está com Covid-19. Nas laterais nós temos Thiago Ernes, que é titular também, e ele está com Covid-19. Na outra lateral tem o Marcelinho. O Marcelinho, de vez em quando, joga, né? Geralmente entra no segundo tempo, ou quando tem alguns desfalques ali, ele é sempre uma opção na lateral. Tem o Kaique, que não é titular, e que está com Covid-19 também. Ainda temos o Altemar, no departamento médico, e outro jogador aqui que nem está no BID ainda. No meio campo nós temos o Ítalo, que é titular e está no departamento médico já tem um tempinho. E no meio campo ainda tem o Alisson, com Covid-19, beleza? E como atacante nós temos aqui o Leandro Kivel, que é aquele mesmo jogador que estava aí um ano e meio sem jogar bola por conta de lesão, votou, marcou o gol ali, foi ele que foi responsável pela primeira vitória do time do Confiança na Série B. O Leandro Kivel também não joga, está com Covid-19. Então, esses são os atletas que estão diagnosticados aí, ó. Você, na internet, você não vai encontrar essa informação só aqui no canal do Sérgio Freitas, viu? Obrigado pelo Alex por passar essa informação para mim. E é isso, menos 0,25, juventude, tem muito valor. Lá na 1.8bet está pagando 1,86. Essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Com duas unidades aí para vocês. No jogo do Cuiabá contra a equipe do Figueirense, cara, esse jogo aqui, o Cuiabá é favorito, né? Ele entra para essa partida como favorito. Tem dois jogos a menos ali no campeonato. Vem de uma sequência de uma derrota e um empate. Isso vem demonstrando ali o desgaste físico, né? Da equipe do Cuiabá nos últimos jogos. Até porque estava embalado uma sequência de vitórias. E o Cuiabá aqui, ó, com um jogo a menos, na verdade, né? Com sete pontos, com sete partidas jogadas e 14 pontos conquistados até agora. Vai enfrentar o Figueirense, que tem vários problemas ali no elenco, né? Tem um jogador agora que pediu para sair devido a algumas agressões lá dentro do clube. Então, o Elano vai ter dor de cabeça para comandar essa equipe do Figueira, que vem de duas derrotas seguidas e de resultados muito ruins, né? No campeonato brasileiro, figurando ali na zona de rebaixamento. É o primeiro da zona de rebaixamento com apenas uma vitória conquistada. Então, é complicado apostar a favor do Figueira, né? O menos 0,5 foi o que eu precifiquei a favor do Cuiabá e o mercado está oferecendo menos 0,75. Então, não tem nada que você fazer aqui no pré-live, nessa partida, a menos no live. Esperar a hora de subir para pegar o menos 0,25. E outra sugestão de aposta que eu deixo aqui para vocês é o abaixo de dois gols, né? As duas equipes têm média de gols baixa aqui. Eu acredito que seja um jogo truncado, porque apesar do Cuiabá ser favorito, apostar no Cuiabá é complicado por conta do desgaste físico. Então, eu prefiro ficar com o Under 2. Lá na 8 Beto está pagando 1,85. Essa é a minha sugestão de aposta para vocês, beleza? Tamo junto, esse é o vídeo de hoje. Se você ainda não tem conta na 8 Beto, o link para se cadastrar estará na descrição. Se cadastra aí, aproveita o bônus 100% até 200 reais para que você possa realizar suas apostas. E é isso, beleza? Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Lembra-se de compartilhar com seus amigos apostadores. Vamos lá, vamos lá.